Fala galerinha, seja bem-vindo a mais um Tô na Feira, no vídeo de hoje, chovendo, mudou totalmente nossos planos, mas no vídeo de hoje vamos começar passando aqui na Feira do Rolo, eu olhei aqui e vi que achei que não tinha mais, mas ainda tem, a Feira do Rolo, vamos dar uma olhada aqui, mas já deixe seu like aí, se inscreva no canal, certo? Ativa o sininho das notificações e vambora! Eee, tirada! Acabou a Feira! Acabou! Vai ver, mando! É, é isso aí Ó, tem aqui, ó Me zoei, mas não achei nada Essa broca aqui é pra... é de quê? Parei de... Ah, bico de puga, é Bico de puga! Chiqueira! É Tem muita coisa que é difícil de encontrar no mercado que tem E aí, rapaz, meu avô tinha um desse Aqui é uma plana, né? Pra nivelar uma porta Bacana O senhor tá aqui todo sábado? O senhor tá aqui todo sábado? O senhor tá aqui todo sábado na... Ah, né Eu achei que tinha acabado essa famosa feira do... Do... Eu achei que tinha acabado a feira do... Do rola Vim muito... Vim muito aqui Ah... Olha... Nossa, coquete Rapaz, tem uma garola, rapaz Que coisa Obrigado. 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 Eu passei para fazer uma merda aí. Então é isso galera. Aqui é a feira do rolo. Onde já comprei e vendi muitas bicicletas aqui. e aqui vende era muito grande aqui só que agora praticamente acabou né eu achei que até que nem tinha ninguém que vinha mais pra que mais acabei passando por aqui por coincidência e vi então vou trazer mais vídeos aqui vou vim outras vezes aqui para trazer aquilo no canal beleza é passando aqui pelo barracão de farinha onde você já conhece aí da PMI trabalhando é quem me acompanha mais tempo conhece aqui conhece esse espaço aqui onde já fiz vídeos vamos tá saindo aqui agora e pega um pouco da chuva chovendo clima bom é não é muito bom para quem tem para o comerciante né que tem as barracas aí que acaba atrapalhando um pouquinho na nas vendas mas é assim mesmo eu vou soltar aqui deixar o barulho ambiente para você ver não sentir mais como é o barulho clima aqui na na feira certo botão sozinho aí de fundo gente quando eu venho lojear um grupo desse vocês falam que eu sou puxa saco mas não é não um grupo desse aqui eu vou falar a verdade é um caminhão carregado de foice taporãe merile um grupo desse aqui não tem fuxico ninguém fala mal de ninguém ninguém fica frescando com a cara de ninguém nem sendo assim não sei o que não sei o que não sei o que um que é um grupo desse tipo tinha dois ladrões na cruz lembra quantos ladrões tinham isso quem é que tá no meio Jesus tá no meio dos dois ladrões Jesus pode salvar qual dos dois ele pode salvar os dois Ele pode salvar os dois Já deu para notar Que se eu mudar o tom da minha voz Eu consigo fazer você duvidar da sua resposta Nossa, é fácil combater você Jesus pode salvar os dois Mas ele salva quantos? Por quê? Porque não foi com a cara do outro Porque Jesus falou, você se lasca Ou da esquerda, entendeu? Não, 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 não Não Tem nada a ver com política, pelo amor Sangue de Jesus Nem a Bíblia nós podemos pregar mais Em paz É o da esquerda, o ladrão da esquerda Esquece, esquece, esquece Se eu tentar consertar vai ficar pior Você gosta do Bolsonaro? Um amigo me perguntou E me perguntou também em quem eu votei Eu respondi que votei no Bolsonaro E aí ele me perguntou Se eu gosto dele, do Bolsonaro Eu respondi que não Eu gosto mesmo É de mim Gosto de ter liberdade Gosto de emitir minha opinião Gosto de ser cristão E ter a minha fé Gosto da minha família Gosto da vida Gosto de imprensa livre Gosto de segurança pública Bandido preso Gosto de ter a opção de me defender Gosto de boa educação Gosto de boa saúde Gosto de escola Sem doutrinação Gosto que o imposto que eu pago Seja investido no meu país Saneamento básico Rodovias Metrôs Escolas Hospitais Etc, etc E não investido em outros países Eu gosto do meu país Não precisa gostar do presidente Basta gostar de você mesmo Não era pra no Lula tu votar Mas tu ainda quis arriscar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Tu já sabia que ele era assim Ladrão, esse governo já tá no fim Eu te avisei Metista, te avisei Não vai ser tão fácil assim Essa situação Logo você que tava acostumado com Bolsonaro Tava bom Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu já fiz muito por você Agora é a tua vez, petista Chora, petista Implora que eu vouço de novo Vai pedir socorro Senão o grosso vai entrar Chora, petista Implora o bolso de novo Pede por favor Quem sabe um dia o mito pode voltar Eita faz o L Eu tô quase acreditando no meu patrão Quando ele se arreúne com nós E diz Isso aqui não é uma empresa Isso aqui é uma família Vocês fazem parte dessa família E vocês contribuem para o crescimento Desenvolvimento e a coletividade Aí ele fatura 150 mil por mês E eu ganho só 1.400 Mas família é assim mesmo Eu não tenho do que me queixar Eles dão uma cesta básica muito boa Com aquele arroz São Nicolau Que não empapa nem a pau Com feijão trepa-pau sem gurgulho E com milharina para ele fazer o cuscuz de manhã cedo Para ir para o serviço E agora ele contratou o tal de coach Que apresentou uma técnica chamada Motivação funcional para os membros desta família Diminuiu o horário de almoço nosso E aumentou mais meia hora na hora de sair E só tá pagando agora metade da passagem de oito Com família boa É difícil E só tá pagando agora metade da passagem de oito E só tá pagando agora metade da passagem de oito E já tá pagando agora evidência E já tá pagando agora metade da passagem de oito Pw知 que já tá pagando agora metade da passagem de oito E já tá pagando agora metade da passagem de oito Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não era pra no Lula tu votar, mas tu ainda quis arriscar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Tu já sabia que ele era assim, ladrão, esse governo já tá no fim Eu te avisei, mentista, te avisei Não vai ser tão fácil assim essa situação Logo você que tava acostumado com o Bolsonaro tava bom Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu já fiz muito por você, agora é a tua vez, mentista Chora, mentista, implora que o bolso de novo Vai pedir socorro, senão o grosso vai entrar Chora, mentista, implora o bolso de novo Pede por favor Quem sabe um dia o mito pode voltar Eita, faz o L É, hoje eu tô igual a sexta-feira mesmo O coragem é dada Jeová me dá poder Mamãe que cantava isso Jeová me dá poder O Ranone Chafer do Pé Rachado Morador de Tamaraju Sua presença tá sendo solicitada aqui na central da Transgaia Por gentileza Se apresente, camba Manda um abraço aqui também pra Willha, Léo de Preta Essa galera aí é a equipe Essa galera aí é a equipe aí do Faz parte aí do grupamento do Marquinhos Boiadeiro É, mas Então é isso aí galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou Já deixa seu like aí no vídeo Se ainda não é inscrito Corra aí e se inscreva Se inscreva no canal Deixe seu like E compartilhe o vídeo E não mais importante Ativa o sino das notificações Por que é importante? Porque todo vídeo que É, trazer aqui no canal E você vai ser notificado Beleza? Então é isso Valeu Tamo junto E até o próximo Até o próximo quadro Tô na feira Valeu Valeu